Como tirar os cravos em casa? Existe uma maneira infalível de eliminá-los de uma vez por todas na nossa pele? Vem comigo que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O assunto de hoje é muito legal, eu creio que você se identificou com esse vídeo, porque cravo é uma coisa que todo mundo tem, né? Ou você teve muito na adolescência, ou você está tendo bastante agora na fase adulta, ou até mesmo muitos idosos têm bastante cravos. Então, assim, é um vídeo que muita gente identifica, porque é uma coisa que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, tem. E eu quero aqui, como profissional esteticista, te ajudar, te orientar da maneira mais correta, tá bom? Bom, se você clicou nesse vídeo, você quer saber, de uma vez por todas, como eliminar os cravos da sua vida, da sua pele, como cuidar dos cravos, como tirar os cravos em casa. E eu quero falar um pouquinho mais a fundo com você sobre isso. Primeiro, eu quero explicar de uma maneira mais rápida e simples, de você entender o que é o cravo. O cravo nada mais é do que a junção de uma queratina, né? Que é uma proteína que a nossa pele já produz, e também do sebo, que é a gordura, né? Que o nosso furículo piloso ali na glândula sebácea vai produzir. A junção de queratina mais sebo forma o cravo, tá bom? E Thaís, qual que é a diferença de cravo pra espinha? Todo cravo vai virar uma espinha? Não. O que vai levar a um cravo, né, se formar depois uma acne, uma espinha, vai ser justamente a ação da bactéria ali. Porque quando tem muito acúmulo de sebo, né, em algum poro do seu rosto, enfim, em algumas regiões, a bactéria vai ali se alimentar, e é porque ela gosta de se alimentar do sebo. Então, ela vai estar ali se alimentando e vai gerar um processo inflamatório. E aí que vai surgir a acne, vai surgir o pus, né? E são essas as diferenças basicamente, tá bom? E pra vocês entenderem também, a gente tem dois tipos de cravos. Na estética, a gente chama o cravo de comedão, é o nome técnico dele. Então, a gente tem o comedão aberto e o comedão fechado. O comedão aberto é aqueles que geralmente tem uma coloração mais pretinha, né, porque ele fica em contato mais com a superfície da pele. Então, ele tem ali contato mais com a luz externa, poluentes, agentes externos, né? A radiação também ultravioleta. Então, ele tem mais contato com o meio externo, né, com os agentes externos, os poluentes, a luz, a radiação ultravioleta, fazendo com que ele fique com essa coloração mais preta. Eu gosto de comparar igual um óleo de pastel. Quando a gente vai fritando, aquele óleo, ao longo do tempo, ele vai ficando preto. Cravo é a mesma coisa por conta dessas radiações e desses agentes externos ali atuando. Já o comedão aberto, ele fica um pouquinho mais pra dentro da nossa pele. Então, ele vai ter uma coloração aí um pouquinho mais amarelada pra esbranquiçada e vai ser um pouquinho mais mole. Na maioria dos casos, os cravos que são abertos, né, que tem essa coloração mais pretinha, eles são mais endurecidos, eles são mais duros e o comedão fechado, ele é mais molinho, né? Então, quando a gente faz a extração, a gente parece uma minhoquinha saindo, né? Um pouquinho mais, esse sebo mais mole. Bom, então essas foram as diferenças básicas pra vocês entenderem e agora vamos falar de uma vez por todas, desde a gente ficar aqui, Thaís, como que eu vou eliminá-los de uma vez por todas da minha vida? Pra vocês entenderem, a nossa pele vai produzir o sebo, né, normalmente, então como forma aí de proteção, de hidratação da nossa pele. Então, pra gente eliminar o cravo 100%, isso daí não existe. A gente sempre vai ter, uma vez ou outra, principalmente na região do nariz, que acumula mais, um pouquinho na região da testa, então eliminar de forma 100%, a gente nunca vai conseguir, esquece isso. E agora, como que eu vou tirar o cravo em casa? Será que existe alguma receita, alguma coisa que eu possa fazer? Bom, como profissional da estética, eu preciso falar que, acima de tudo, é importante você procurar um profissional qualificado, um esteticista, pra que você faça uma limpeza de pele regularmente, porque a limpeza de pele é o tratamento mais indicado nessas questões de acne, né, de extração de cravos, pra que o profissional, ele retire aí, de uma maneira mais uniforme, não totalmente, mas o que ele puder retirar. E de tempos em tempos, se você puder investir numa limpeza de pele, invista, porque vale a pena, e vai ser muito bom pra saúde da sua pele. Mas, Thais, eu não tenho tempo, não tenho condições, e eu tô cheio de cravo, como é que eu faço? Tem alguma coisa que eu possa fazer em casa pra, pelo menos, aliviar, melhorar? Tem sim, eu vou te dar algumas dicas hoje, eu espero que vocês anotem e prestem bem atenção, porque são coisas, assim, que vocês podem fazer com moderação, tá bom? Lembrando que, como profissional, eu sempre indico vocês buscarem um esteticista, um profissional da área da estética, tá bom? Bom, vamos lá. Na internet, no YouTube, Instagram, a gente vê muitas coisas, eu já vi muitas blogueiras postando aqui, fazendo a extração de cravos em casa, com aquelas máscaras pretas, com aqueles adesivos que a gente vê de farmácia, e aquilo funciona. Funcionar até funciona, porém, de uma maneira muito superficial, ela vai tirar só aqueles cravos que estão na superfície, não vai fazer uma remoção completa. Pode machucar a sua pele, né, eu já vi muitos vídeos que aquelas máscaras secam de uma maneira muito forte, gruda aquela cola daquele adesivo e machuca a pele, se você tem uma pele sensível, muita acneica, não faça esse tipo de coisa em casa, tá bom? E ficou na moda aí, um tempo atrás, aquele removedor de cravos, né, era um aparelhinho, vou tentar deixar a foto aqui ao lado pra vocês, que ele sugava os cravos, muitas famosas blogueiras postavam muito no Instagram, ele repercutiu muito, e o que acontece? Eu não indicava também, eu fiz um post, inclusive, na época, porque ele não era higiênico, as pessoas compartilhavam aquele produto, o irmão usava, o pai usava, a namorada usava, e você não tem uma higienização completa, aquilo vai sugar a sua pele. Muitas pessoas tiveram aí, né, problemas com esse aparelho, de machucar, né, o nariz, de ficar roxo, né, porque sugou muito, de danificar, enfim, muitas coisas, fora essa questão de biossegurança que não é legal. Então, pra vocês tirarem de uma maneira, digamos assim, menos pior, pra cuidar em casa, né, fazer essa manutenção, eu vou dar algumas dicas pra vocês. E eu quero fazer uma rápida pausa pra falar com você, profissional que tá me assistindo, que gosta também dos conteúdos que eu posto, pra te falar sobre o meu e-book, de como cativar as pessoas por meio do Instagram, que vai te ajudar aí a ter conteúdos mais valiosos, tenho vários bônus nesse e-book pra te ajudar a ter um feed mais organizado, uma plataforma, né, utilizando o Instagram como o seu trabalho, de uma maneira mais eficaz, alcançando mais pessoas. E se você se interessou, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e vamos voltar. Então eu vou ensinar de uma maneira mais fácil de como vocês fazerem isso em casa, tá bom, pra terem esse cuidado, e fazer aí de uma maneira mais simples. Primeira coisa é que o seu rosto deve estar sempre bem higienizado, muitas pessoas, elas descartam essa parte da higienização, mas é importante que você use um sabonete que seja indicado pro seu tipo de pele, pro estado da sua pele, tá? Procure um profissional pra te ajudar com a escolha do sabonete correto, e assim que você tiver com a pele higienizada e limpa, eu vou dar uma outra dica pra vocês, que é o algodão. O que acontece? Quando a gente vai fazer a extração em casa, né, que eu sei que a maioria das pessoas fazem isso, vocês vão diretamente, né, com a unha ali, com o dedo, na inflamação, na acne ou no cravo. Mesmo que a sua pele, né, que as suas mãos estejam limpas, é importante que você envelope o seu dedo, por isso que nós profissionais a gente utiliza, né, esse algodãozinho, a luva, pra que a nossa mão esteja protegida, porque nas unhas, né, nos dedos a gente tem muitas bactérias, então pode levar a mais inflamação e pode gerar um processo aí pior do que o desejado. Então, assim, eu tô falando de uma maneira menos pior aqui, tá, pra realmente ajudar vocês. Envelopem os dedos, tá, para proteger mesmo e não ir nenhuma bactéria a mais pra pele. E aí eu gosto desse algodão da Daiso, que eu comprei, tem várias lojas de supermercado, em shoppings também, porque ele é um algodão mais firminho, ele não tem tantos fiapinhos, né, então pra extração ele é bem bacana, de uso profissional eu uso bastante. E aí eu coloco meu dedo indicador no meio, vou tampando ele aqui pra baixo, e essa ponta aqui da outra metade eu empurro pra baixo também. E aí eu faço isso com outro indicador e posso fazer a extração. Geralmente vocês podem molhar um pouquinho o algodão, tá bom, pra ele não ir totalmente seco, tá. E quando vocês forem fazer a extração, tomem muito cuidado, tá, não é a melhor opção, eu sei, mas eu tô falando também como ser humano, porque às vezes a gente tem um evento, alguma coisa que acaba incomodando a gente, às vezes já tá aquele pulso saltando e a gente quer tirar, então faça isso pra amenizar esse problema, tá. Bom, você fazendo a extração aí, tenta tirar todo o sebo que tá em excesso mesmo, e aí uma dica legal é que você aplique um óleo essencial sobre aquela acne, né, aquele cravo que fica, pra que tenha aí uma ação anti-inflamatória, bactericida na pele, ajude aí nessa inflamação, e duas opções são, o óleo essencial de cupaíba e o óleo essencial de lavanda. Lembrando que os óleos essenciais, eles são altamente concentrados, então não é bacana vocês utilizarem aí diretamente na pele, é bacana vocês diluírem ele ou em algum creme, algum hidratante que vocês têm em casa, ou uma outra opção também é utilizar os óleos vegetais. Existem óleos vegetais que são mais compatíveis aí com a pele oleosa, com os cravinhos, podendo ser utilizados nesses tipos de pele, como é o exemplo aqui do óleo vegetal de jojoba, então você pode aplicar, por exemplo, duas gotinhas ou uma gotinha do óleo vegetal de jojoba, e somente uma gota, né, ou do óleo da sua preferência, ou do óleo essencial de lavanda, ou do cupaíba, ou até mesmo do óleo essencial de melaleuca, que ele é muito conhecido aí também pra tratar acne. Porque quando você faz isso, você vai ajudar aí no processo de cicatrização dessa acne, dessa inflamação, seja ela um cravinho ali, ou uma acne que você extraiu, e vai amenizar ele fazendo com que ela retroceda aí e tenha uma ação mais eficaz em casa. E aí uma outra dica, né, pra que você mantenha aí o cuidado da sua pele e evite mais formações de cravos, é você tomar cuidado com duas coisas. Então, tomar cuidado com os produtos que você utiliza na sua pele, procure um profissional pra te ajudar nisso, tá bom? Seja um esteticista, um dermatologista, pra que ele indique os produtos que são mais indicados de acordo com o estado que a sua pele tá. E não precisa de mil produtos, gente. Vocês tendo um higienizante, né, um sabonete, um hidratante, algo específico aí pra acne, como o exemplo que eu dei pra vocês aqui, e um protetor solar pra usar em alguns dias, né, mais específicos, já tá ótimo. É uma rotina, assim, básica, eficaz, que vai ajudar vocês e vai ter aí uma ação muito boa pra deixar a pele mais saudável e protegida aí no dia a dia. E se você tá gostando dessas dicas, eu espero que sim, que esteja te ajudando, eu quero convidar você a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá voltar para o vídeo. E aí o segundo cuidado que você deve ter é em relação à alimentação. Porque se você já tem uma predisposição a ter uma pele mais oleosa, uma pele mais acneica, com bastante presença de cravos, você precisa tomar cuidado com o que você consome no seu dia a dia. Então evite alimentos que são inflamatórios, leite, por exemplo, muito açúcar, muito chocolate, farinha branca, alimentos muito gordurosos também, porque eles podem aumentar esse processo inflamatório. Então podem também levar com que alguns cravos que você já tenha, né, esse excesso de oleosidade de sebo se transforme ali numa acne, deixando a sua pele aí mais oleosa. Então tome cuidado com a sua alimentação e também ingira bastante água, porque a água também é importante aí pro equilíbrio e pra manutenção do nosso organismo. Bom, então eu espero que eu tenha contribuído aí com algumas dicas para vocês fazerem em casa. Então recapitulando de como cuidar dos cravos, né, e da acne em casa. Tome cuidado na hora de extrair, se você for extrair, né, tente evitar, mas se for necessário, você envelope os seus dedos, utilize alguns recursos para ajudar nesses efeitos inflamatórios aí que a acne tem, como os óleos essenciais e os óleos vegetais. Além disso, mantenha aí uma rotina saudável de cuidados com a pele e também de alimentos mais saudáveis e menos inflamatórios, além da ingestão de água. Eu espero muito que eu tenha contribuído para ajudar vocês aí no cuidado com os cravos em casa. Se você tiver alguma dúvida de o que você possa fazer, o que você está fazendo de forma errada, enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar, que eu quero te responder e um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.